Vem que tem, vem que tem, a bola do nao do neto mal é do bem. Vem que tem, vem que tem, a bola do nao do neto mal é do bem. Se liga, bate bola, no que eu vou te falar. Para, o negócio é brincar. Vem, vem que tem, vem que tem, a bola do nao do neto mal é do bem. Vem que tem, vem que tem, a bola do nao do neto mal é do bem. Se liga, bate bola, no que eu vou te falar. Pare de briga, o negócio é brincar. Vem, vem que tem, vem que tem. Oi, tudo bem com vocês? Criaturas, bichinho de estimação, Uber Lions, Carnaval 2024, já tá perto, já tá perto. Então, ó, tá vendo aí, a minha melhor mercadoria fabricada por mim, Uber Lions, Lions Dance, Samurai, Mestre Sprinter, Rato do Esgoto. Melhor, melhor mercadoria fabricada por mim. Carnaval arrebenta, vende muito. Bola, transagem de bate-bola com cabo padronizado. Cadu, só com o Lions Dance, Machado. No caso, Uber Lions, Naldo, eu aqui, ó. Entendeu? A minha bola, porque minha bola não é do mal, é do bem. Por quê? Porque o meu cabo, o meu cabo padronizado é de plástico. É cabo PVC. Entendeu? É um cabo PVC de 40 de plástico. Se você bater em alguma coisa ou em alguém, vai quebrar o cabo. Entendeu? Porque é plástico, vai quebrar. Então, ele não é feito pra bater em ninguém. É pra você segurar, apanhar a mão. Entendeu? Por isso que minha bola não é do mal, é do bem. Vem que tem. Carnaval domingo de casa tá chegando. Uber Lions. Tamo junto. Eu amo vocês. Beijo. Tchau.